Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias. Tudo bem? Fique ligado a acompanhar as últimas novidades sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje será em Brasília. Eu sou Gabriel Rodrigues e aqui você tem o Fato Novo todo dia. Hoje, na verdade, é um convite especial para você que gosta de agricultura. Aqui em Brasília está ocorrendo a Feira Agrobrasília 2024. Quer saber mais sobre a feira? Então, se liga! A Agrobrasília é uma feira de tecnologia e negócios voltada para empreendedores rurais de diversos portos e segmentos. Realizada pela Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal, a Copa DF, ela serve como vitrine de novas tecnologias para o agronegócio e tem um cenário de referência em debates, palestras, cursos sobre diversos temas relacionados ao próprio setor produtivo. É um ambiente propício para a realização de negócios, onde oferta ao público as melhores novidades em maquinários, implementos agrícolas, insumo, sustentabilidade, genética animal e vegetal, pesquisas e biotecnologias. Uma área permanente para o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, o ILPF, é mantida na Agrobrasília, com espaço dedicado também à agricultura familiar, onde são apresentadas tecnologias e pesquisas próprias para o setor. A feira conta com o apoio da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal e a Central de Abastecimento do Distrito Federal. A Agrobrasília surgiu dos sonhos dos agricultores de uma das regiões produtivas mais tecnificadas do Brasil. Implantada em 1977, o Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal, PATE-DF, foi integrado por produtores do sul do país que transformaram o lugar num recordista de produtividade agrícola. Contudo, o acesso aos avanços tecnológicos disponíveis no mercado ainda era difícil, mesmo após décadas de fundação da Copa DF. Assim, em 2007, a prioridade da diretoria da cooperativa era facilitar a venda dos associados de todos os agricultores de uma macro-região, dando-lhes condições de instrumentalizar-se com as mais adequadas tecnologias para viabilizar a produção reunindo-se em um único local, diversas empresas de diferentes ramos do agronegócio. No ano em que a Copa DF completou 30 anos, foi posta em prática a ideia promissora e ambiciosa de realizar uma feira de agronegócio que demonstrasse todo o desempenho e sucesso da região. Nesse contexto, surgiu a Agrobrasília. Realizada desde 2008, a feira apresenta resultados e números surpreendentes a cada nova edição. É o maior evento de tecnologia e negócios do Planalto Central e a feira de agronegócio que mais cresce no Brasil. A Agrobrasília 2024 está ocorrendo desde a terça-feira, dia 21 de maio, e vai até sábado, dia 25 de maio. E a entrada é franca. A Agrobrasília 2024 está ocorrendo desde a terça-feira, dia 21 de maio. A Agrobrasília 2024 está ocorrendo desde a terça-feira, dia 21 de maio. E aqui, você tem o Fato Novo todo dia. Um abraço, fique com Deus e se cuide.